O partnership é o coração da empresa, que é em função desse alicerce que a gente consegue entregar o melhor produto para os nossos clientes. Eu sou carioca, nasci no Rio, morei lá até me mudar para São Paulo. Fui muito dedicada nos estudos, eu sabia que isso podia mudar a minha vida. Fui trabalhar com 16 anos no Banco Real, desenvolvi minha carreira lá, passei por diversas áreas e eu estava já no caminho de gerente, estava trabalhando na gerência das agências, quando eu conheci alguns funcionários do então Pactual. E o chefe da contabilidade sabia que eu estava me formando em ciências contábeis e tinha uma vaga. E ele veio conversar comigo, eu acho que você tem o nosso perfil, eu vejo a forma como você trabalha aqui e decidi vir. Atualmente eu sou a responsável pela área de partnership office, que tem como principal missão cuidar de todos os interesses dos sócios. Atualmente nós somos aproximadamente 350 sócios, nós somos um partnership desde o ano zero. E me tornei sócia, vi acontecer comigo mesma e depois acabei vindo trabalhar nessa área que cuida dos sócios. Como a gente tem esse sentimento de dono, de estar fazendo o seu próprio negócio, cada um tem esse sentimento, vem com isso também muita autonomia, muita responsabilidade. Então acho que todo mundo jogando dessa mesma forma, o conjunto entrega o melhor produto para o cliente. Difícil você encontrar uma empresa que dá a possibilidade de tanto crescimento profissional, de tanta troca rica entre os profissionais, de construção, de carreira, de patrimônio. E particularmente eu acho muito bacana você ter a capacidade de criar alguma coisa, de ser criativo, de ter uma ideia. Você tem tanta responsabilidade, tanta autonomia em cima daquilo que você precisa construir, da sua área, dos seus objetivos. De certa forma é empreender e dar um baita orgulho, olhar para trás, ver tudo o que a gente construiu, tudo o que a gente passou, a mesma vontade de entregar sempre o melhor produto para os clientes. A gente está deixando certamente uma marca muito importante na história do mercado financeiro, do Brasil, da América Latina e do mundo. Porque o que a gente construiu em 40 anos é fantástico, eu não tenho a menor dúvida disso. O que a gente construiu em 40 anos é fantástico, eu não tenho a menor dúvida disso.